Silvarley, o rei da seresta Eu amo você, eu amo 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 Eu confesso que chorava, com saudade de você, você nem me escutava, só queria te dizer. Diz que eu amo você, eu amo, eu amo você, eu amo, eu amo você. Eu amo você, eu amo, eu amo você. Meu amor, me arrependi. E de pra longe de você, coisa de ter sobrevivido. Só queria te dizer que eu amo você. Eu amo você, eu amo, eu amo você. Eu amo você, eu amo, eu amo você. Eu amo você, eu amo você. Tem que ser o reino aí. É o reino da serenca. Olha o Bracete Produções. 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 Por telefone fica fácil ser tão dura a ser tão fria Dizer adeus por telefone é covardia Desculpe mas vou desligar, desse jeito não vou aceitar Porque não foi por telefone que eu te conheci Desculpe mas vou desligar, se você quer mesmo terminar Desliga esse telefone e vem dizer adeus aqui no meu olhar Chama na bola, vem cerveja aí Atira com o mal, pode beber vai Que que é isso mamãe? Por telefone você não sente a minha dor E me desmonta no jeito de dizer alô Por telefone fica fácil ser tão dura a ser tão fria Dizer adeus por telefone é covardia Desculpe mas vou desligar, desse jeito não vou aceitar Porque não foi por telefone que eu te conheci Desculpe mas vou desligar, se você quer mesmo terminar Desliga esse telefone e vem dizer adeus aqui no meu olhar Desliga esse telefone e vem dizer adeus aqui no meu olhar Atira com o mal É o rei da seressa menino Chama na bola, vai Tem cerveja aí? Bracete Produções Alô Big Joe, se bora Eu sou assim Nunca soube recitar poesias Não sei palavras de amor Não sou sedutor, nem sei fingir nem poderia Eu não tenho ouro nem prata Mas o meu maior tesouro eu te dei Só quero ser um amor e mais nada Você precisa entender É que eu não sei dizer vai Só sei que eu te amo demais As noites sozinho é seu nome que eu chamo Bem que eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais As noites sozinho é seu nome que eu chamo Bem que eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Te amo, te amo Eu só sei dizer te amo, te amo Te amo, te amo Palavras valem menos que um olhar Meu coração é que vai te explicar Da cabeça, da cabeça aos pés Eu vou te beijar Como sábio na arte de amar Não sei mentir pra conquistar uma mulher Daria tudo nesse mundo só pra ter você O destino seja o que Deus quiser Você precisa entender É que eu não sei dizer vai Só sei que eu te amo demais As noites sozinho é seu nome que eu chamo Bem que eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais As noites sozinho é seu nome que eu chamo Bem que eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Te amo, te amo Como eu te amo Tem cerveja aí? E tá gelada É o rei da seresta Eu sabia Quando a isma é demais O santo desconfia Eu sabia Que as ligações de amigas não eram normais Que mentia sobre os seus encontros casuais Eu sabia Eu sabia Que essa beleza nunca foi de graça Trocava o seu nome pra esconder a farsa Que brincadeira sem graça Bandida Traíra falsa e mentirosa Só falta te encontrar No book em rosa Sua cara maquiada não me engana Por isso que era boa bandida Traíra falsa e mentirosa Só falta te encontrar No book em rosa Sua cara maquiada não me engana Por isso que era boa na cama Quanto mais bandida Mais o meu coração Te ama Tem cerveja aí mamãe E tá gelada Chão na roda vai Eu sabia Quando a isma é demais O santo desconfia Eu sabia Disse que ia dormir cedo Que grande mentira Eu sabia Que as ligações de amigas não eram normais Que mentiam sobre os seus encontros casuais Eu sabia Eu sabia Eu sabia Que essa beleza nunca foi de graça Trocava o seu nome pra esconder a farsa Que brincadeira sem graça Bandida Bandida Traíra falsa e mentirosa Só falta te encontrar No book em rosa Sua cara maquiada não me engana Por isso que era boa bandida Traíra falsa e mentirosa Só falta te encontrar No book em rosa Sua cara maquiada não me engana Por isso que era boa na cama Quanto mais bandida Mais o meu coração Te ama Toda vez que eu te vejo Eu fico assim O coração disparado Meu olhar admirado A como eu queria ter você pra mim Não sei ser seu namorado Dormir e acordar do seu lado Só você e eu Nós dois Ninguém mais Só você e eu Nós dois Ninguém mais Comigo vai! Uh, isso é amor É amor Amor Uh, isso é amor É amor Amor E o chance é deixo morar de Rui, Bahia Estorado Alô, meu bem, produções Se o vale Chega pra cá, meu parceiro Paulinho Nova E toda vez que eu te vejo Eu fico assim Com o coração disparado Meu olhar admirado Ah, como eu queria ter você pra mim Não sei ser seu namorado Não sei só seu namorado Dormir e acordar do seu lado Só você e eu Nós dois Ninguém mais Ninguém mais Só você e eu Amor É amor É amor 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 Cê não acha um beijo desse nunca Um cabelão batendo na bunda Um corpão com um metro e setenta Que dá duas, três rodas e gueta Tem cerveja aí? E tá gelada? Alô, parceiro, olha em cena! Negador de Salvador, chama na bota, vai! Se eu falei, o rei da celeste Ai, se eu achasse uma boca igual a sua Era bom demais Ai, ai, ai Se eu achasse um beijo bem parecido Eu ficava em paz Até que eu caço na noite, rezei em balada Mas a boca não dá mais E gachaça e fumaça Aí eu ligo pra você de manugada Você atende, tira a onda, come a cara E fala Se eu não acho um beijo desse nunca Um cabelão batendo na bunda Um corpão com um metro e setenta Que dá duas, três rodas e gueta Se eu não acho um beijo desse nunca Um cabelão batendo na bunda Um corpão com um metro e setenta Que dá duas, três rodas e gueta Alô, 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 aqui na Tem cerveja aí pra mãe Meu parceiro, Adriano E o chão, cê, deu Por beber Estourado de Uibaí Estourado Ai, se eu achasse uma boca igual a sua Era bom demais Ai, ai, ai Se eu achasse um beijo bem parecido Eu ficava em paz Até que eu caço na noite Rezei em balada Mas a boca não dá mais E gachaça e fumaça Aí eu ligo pra você de manugada Você atende, tira a onda, come a cara E fala Você não acha um beijo desse nunca Um cabelão batendo na bunda Um corpão com um metro e setenta Que dá duas, três rodas e gueta Você não acha um beijo desse nunca Um cabelão batendo na bunda Um corpão com um metro e setenta Que dá duas pessoas de gueta Oh, oh, máquina Fiz um moral de Uibaí Estourado Estourado Se eu não voltar pra casa Eu não posso viver E aqui sozinho na desilusão A besteira que eu fiz Foi deixar você Hoje só resta a solidão Como eu fui magoar o meu grande amor Como eu pude esquecer o amor que me deu Um beijo, mulher Divana Uma arte danada Essa galera é o quê? H- Erra é o mano, foi eu que errei O perdão foi feito pra quem sabe dar E eu tenho certeza que no meu regresso O meu grande amor vai me perdoar Vou voltar pra tudo que era meu Ao chegar no portão Seguir vou chorar Comigo vai Divana Divana Mate o danado Essa galera é o quê? É o caminho Amor Amor Que foi rever você, meu amor Amor Deixa eu sentir você perto de mim O amor Que foi rever você, meu amor Divana Divana Macho Danado H- Silvar O rei da celeste E o chão cedês O mural de Uibaí Eu conto agora um caso complicado Dois adolescentes vivem um grande amor Vivendo juntos uma linda história Um lance proibido Um verdadeiro amor Seus pais eram contra E o povo também Diziam que não ia dar certo Que o garoto era um ser ninguém Mas quando o destino Decide acreditar Se o sentimento é verdadeiro Quem é que pode separar Nada além do amor Nada vence o amor E esse sentimento Esse sentimento que domina a gente Vai juntando os corações Nada além do amor Nada vence o amor É pra barreira E pra barreira supera obstáculos Esse é o verdadeiro amor E pra contar essa linda história Um lance proibido Um lance proibido Um verdadeiro amor Seus pais eram contra E o povo também Diziam que não ia dar certo Que o garoto era um ser ninguém Mas quando o destino Decide acreditar Se o sentimento é verdadeiro Quem é que pode separar Nada além do amor Nada vence o amor Esse sentimento que domina a gente Vai juntando os corações Nada além do amor Nada vence o amor Quebra as barreiras Supera obstáculos Esse é o verdadeiro amor Nada vence o amor Nada vence o amor Nada vence o amor Silvarley O rei da seresta Tem uma carta pra lembrar E nem um anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu? Eu não sei Eu não sei Eu preciso só saber Tem cerveja aí Quantas vezes eu falei Pra que você me iludisse assim Pra que você me iludisse assim Vem comigo Meu grande amor Diga pra mim Aonde está Diga pra mim Qual a razão Diga pra mim Qual a razão Dessa triste solidão E o chão cedeis O moral de Uibaí Estourado Silvarley O rei da seresta Bracete Produções Quantas vezes eu falei Pra que você me iludisse assim Pra que você me iludisse assim Me deixou sempre a sonhar Fale agora Por favor Fale agora Eu preciso só saber Meu grande amor Diga pra mim Diga pra mim Aonde está Diga pra mim Qual a razão Dessa triste solidão Dessa triste solidão Meu grande amor bonus Diga pra mim Aonde está Diga pra mim Aonde está Diga pra mim Dessa triste solidão Atire com a chanel O São Paulo e o São Paulo Isso aqui é pra fazer esquema 7 Alvinha e bola de 7 pra você Caixa comigo aí gostosa Quero ver você mexer com a cinturinha Essa dança é boa, vem mexer na bundinha Essa menina chegou pra levantar meu astral Essa galera mexeu, essa gata é moral Cache, 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 cache Vai até o chão, subindo, 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 subindo Na palma da mão, quebrando, 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 quebrando Mexer na bundinha, rodando, mexendo, subindo, subindo Mostrando a calcinha Quando essa mina chega com o seu corpo de bola Essa galera mexeu, essa gata é boa Vem mexendo com o seu corpo de violão Vou chegar junto na mina pra poder passar a mão Cache, 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 cache Vai até o chão, subindo, 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 subindo Na palma da mão, quebrando, 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 quebrando Mostrando a calcinha, rodando, mexendo, subindo, descendo Mostrando a calcinha Encaixa aí, gatinha Até o chão Chão, chão, chão Quero ouvir você Mexendo a cinturinha Essa dança é boa Vem mexendo a bundinha Essa menina chegou Pra levantar meu astrão Fez a galera mexer Essa gata é moral, hein? Cache, 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 cache Vai até o chão, subindo, 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 subindo Na palma da mão, quebrando, 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 quebrando Mexendo a bundinha Rodando, mexendo, subindo, descendo Passando a calcinha Quando essa menina chega com o seu corpo de bola Essa galera mexer Começa a gata rebola Vem mexendo o bumbum Seu corpo de violão Vou chegar junto da menina Pra poder passar a mão Cache, 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 cache Vai até o chão, subindo, 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 subindo Na palma da mão, quebrando, 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 quebrando Mostrando a calcinha Rodando, mexendo, subindo, descendo Vai lá, vem, Cache Esquema 7 Cache, 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 cache Vai até o chão, subindo, 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 subindo Rodando, mexendo, subindo, descendo Passando a calcinha Rodando, subindo, descendo, descendo Vai até o chão Cache, 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 cache É o chão Subindo, 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 subindo Isso é gostoso Rodando, mexendo, subindo, descendo Passando a calcinha Rodando, mexendo, subindo, descendo Sesquema 7 Ô, Samuninha, chave E aí, amor Tá fazendo o chão, tá fazendo o que? Vamos sair pra curtir no hoje Eu e você Se arruma, vai Eu vou passar Pra te pegar Pra te dar um rolé Curtir o som E o Salvador Vamos fazer um passinho Bem gostoso Você vai gostar Cabecinha Cinturinha Cinturinha Joelhinho Vai descendo E aí, amor, tá fazendo o quê? Vamos sair pra gostar de hoje Eu e você se arrumar, vai Eu vou passar pra te pegar Pra te dar um rolé Curtindo o som em Salvador Vamos fazer um pazinho bem gostoso Você vai gostar Cabecinha, senhorinha, joelhinho Vai descendo, cabecinha, cinturinha Joelhinho, vai descendo Cabecinha, cinturinha, joelhinho Vai descendo, cabecinha, cinturinha Joelhinho, vai descendo Vai, 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 vai descendo Vai, vai, vai descendo Vai, vai, vai descendo Se vai descendo Vai, vai, vai descendo Vai, vai, vai descendo Vai, vai, vai descendo Se vai descendo Oh, sucesso, bora dançar Bora, Juliana Música 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 Papabecinha dançada